Nessa segunda-feira, a gente inicia a vacinação contra a influenza para idosos acima de 60 anos. A ação acontece em esquema drive-thru, no recinto da FICAR, das 4 da tarde às 8 da noite. É importante salientar que para essa etapa da vacinação também são imunizados os profissionais de saúde, Sidney. Vinda, e no caso aí, vai descendo de acordo com a faixa etária, até chegar aos mais jovens também, onde o objetivo é vacinar em todos também contra a influenza. Isso mesmo, Sidney. Não diferente da campanha de vacinação COVID, a gente segue um plano de imunização. Então, para essa etapa hoje, a abertura de faixa etária de 60 anos e trabalhadores de saúde, que segue aí para os próximos dias. Hoje também, a gente baixa a faixa etária para a quarta dose contra a COVID. Nesse caso, para as pessoas acima de 60 anos, que já tomaram a terceira dose da vacina há mais de quatro meses. E daí, no caso, aquelas pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina, ainda pode tomar? Deve, Sidney. A gente continua com os nossos pontos de vacinação. Então, pedimos para que vocês sigam as redes sociais da Secretaria Municipal da Saúde. Lá, a gente coloca a informação diariamente, atualizando a população, tanto da população que a gente está fazendo a imunização do público-alvo, né? Quanto dos pontos fixos de vacinação. E a lei, é claro, do drive-thru começa hoje. Hoje, haverá outros pontos de vacinação durante a semana? Sidney, todos os pontos de vacinação contra a COVID também realizam a vacinação contra a influenza. A pessoa que estiver na faixa etária para já tomar a vacina de influenza deve procurar a sua unidade de saúde. Uma informação importante é que não necessariamente precisamos mais de um período de intervalo entre uma dose de COVID e a dose contra a influenza. Ou seja, se essa pessoa já tem 60 anos e já tomou a terceira dose da vacina contra a COVID há mais de quatro meses, no mesmo dia ela pode tomar os dois imunizantes. Então, não tem mais aquele período que eu tomei a vacina do COVID e eu tenho que esperar 15 dias para tomar a vacina de influenza. Então, hoje, as vacinas podem ser tomadas de forma simultânea. Bem, lembrando, então, o drive-thru, a partir de que horas hoje, na FICAR? Quatro horas da tarde, se estendendo até as oito da noite. Muito obrigado. Conversamos aqui com a Daiane Vieira Teodoro, coordenadora da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Assis.